Olá, gente, como vão? Tudo bem? Eu sou o Edu Oliva e estamos juntos hoje para falar um pouco da história da arte. Na realidade, para falar da introdução à história da arte, que nada mais é do que a história da civilização, a história da humanidade através de imagens. Tá bom, gente? Deixa eu começar a falar com vocês sobre a minha história com a história da arte. Eu tenho uma sócia, o nome dela é Lutia Lima, nós somos professores do Clube Paineiras do Morumbi há 15 anos, nós temos esse curso há 15 anos lá, e nós falamos justamente do período que compreende a pré-história, desde o Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, até agora na arte contemporânea, né? E discutindo qual será o futuro disso, né? Então, é o passado, a gente tenta entender todo esse período até o momento presente, para sacar o que será o futuro da arte. É um trabalho extremamente gostoso, nos leva a grandes questionamentos, e estou aqui justamente para poder dar uma ideia para vocês. eu peguei um livro de história da arte, e é um livro que tem um título delicioso, que se chama A Arte que Mudou o Mundo, né? Na realidade é isso, né? A arte muda a história também, e ela conta essa história, então, às vezes ela chega antes, às vezes depois, mas ela está sempre participando de tudo que acontece, de tudo que aconteceu na história da civilização, na história do homem, né? Na história da humanidade. Gente, eu tenho que comentar para vocês algumas coisas, por exemplo, Revolução Francesa, né? Existe uma obra extremamente representativa do período da Revolução, que é uma obra do Jacques Clu e Davi com um Marra numa banheira. Então, sempre na história da arte, houve essas representações do que acontecia em determinado momento. Quer ver? Quando a gente fala em pré-história, mas peraí, eu acho que eu tô falando muito. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens do que nós mostramos em aulas em vários lugares. Só para fazer um comentário, é assim, essa introdução à história da arte, a gente oferece todas as segundas-feiras, das 18 às 20 horas, naquela plataforma Zoom. Então, é sempre segundas, né? 18 às 20, e a gente fala a respeito disso. Então, eu vou começar, como aquilo que eu tinha prometido, mostrar para vocês o livro e falando, né? Do que é, primeiro, compartilhar do que é a história da arte, né? As imagens disso para vocês. Vamos sair daqui, eu entro aqui, compartilho e a gente chega. O livro que eu usei é esse. Praticamente todas as aulas que nós vamos, as aulas que nós damos, a gente usa, se utiliza de livros para poder falar de determinado período, para falar de determinado movimento estético. Então, a gente sempre se utiliza ou de livro, ou de música, ou de uma obra de arte, ou contando a história de um artista, tá? Então, sempre tem essas relações. Vamos lá, deixa eu passar para vocês, quer ver, ó. Só para vocês terem uma ideia. Olha aqui. Isso é uma caverna, a entrada da caverna de Lascaux, que tem na França, né? Então, deem uma olhada nisso. E nessa caverna, existe uma quantidade imensa de desenhos que o ser humano realizou, né? Desenhos que foram feitos dentro da caverna. Vocês vão me falar, pô, Edu, mas lá no Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara, existem obras de arte, só que são, estão fora da caverna, né? Elas ficam ali no... Estão nos morros, né? As obras que os brasileiros piauienses fizeram. Mas a diferença, certamente, era a climática, né? No caso da França, no caso da Espanha, o clima era muito mais frio do que o clima do Piauí, certamente. Mesmo naquela época, o clima era totalmente distinto. O que permitia para, né? Aqueles que viviam lá onde hoje é o Piauí, permitia que eles pudessem fazer fora dos lugares, né? Dentro da caverna, só na Europa. No Brasil não havia essa necessidade. Então, é bem bacana a gente ter esses dois conceitos. Lá no Piauí era mais quente, então fazia-se os desenhos fora da caverna e lascou como era mais frio, eles estavam, faziam desenho dentro. Certamente eles deveriam se encontrar ali. Certamente que eu falo, olha, aqui no livro está dizendo assim, ó. A grande sala, né? Dos búfalos, touros, né? É de 15 a 13 mil antes de Cristo, né? Que é a caverna de Lascaux e Montagnac, na França. Então, olhem bem o que é interessante isso. Olha aqui, dentro da caverna, vocês já conseguem ver esse touro aqui, ó. Olha que bacana, tá vendo? Bem aqui, ó, ó, já dá pra enxergar esse animal, né? Então, imagina que o ser humano já representava, já fazia, já realizava uma expressão estética, isso em 15 a 13 mil. E é uma coisa que os filósofos gregos, muitos anos depois, os filósofos gregos diziam o seguinte, que havia uma espécie de imitação, né? O ser humano gostava de imitar as coisas existentes, ou imitar sujeitos como ele próprio, como imitar objetos, né? Ou objetos da natureza, tá? Então, havia essa necessidade, e há até hoje, há até hoje, né? Sempre tem essa vontade da representação, de representar algo, tá? Então, a gente começa, na realidade, essa introdução falando da arte arte pré-histórica. Quem quiser anotar, arte pré-histórica, é também chamada de arte rupestre, né? Tem uma coisa a ver com a caverna, com a pedra, com tudo isso, né? Que eram as cavernas pintadas. Aqui, gente, nesse livro, ele fala, ele tá mostrando a arte na pré-história, de 30 mil até 1.300 antes de Cristo. Mas tem o, por exemplo, eu falei pra vocês das cavernas lá do Piauí, do Parque Nacional da Serra da Capibara, que eu me lembre um estudo de alguns norte-americanos que levaram datadores específicos lá, né? Os arqueólogos, chegaram a falar em 40, 45 mil antes de Cristo. Portanto, anterior às cavernas, tanto francesas quanto a da Espanha, de Altamira. Então, é bem bacana a gente ter isso em mente. Olha só, na África também existem lugares que acharam objetos que os pré-históricos tinham realizado e também era muito à frente desse 30 mil, acho que 35, 40 mil anos antes de Cristo, tá? Uma coisa boa também de pensar é nessa palavra pré-história. De que trata a pré-história? O que é história? Gente, convencionou-se a falar que pré-história é anterior à escrita. Então, quando a gente fala isso aqui faz parte da história, é porque faz parte, né, da escrita pra frente, do desenvolvimento da escrita. Vocês vão falar assim pra mim, Edu, como é que a gente fala a respeito de escrita, né? Como é que começou toda essa história? Essa história começa assim. Quando a gente pensa em Roma, Roma Antiga, quando a gente pensa em Roma Antiga, a gente sabe que eles tanto falava, quanto escrevia, era latim, né? Por isso, né, o lácio, né? Uma língua que se origina no lácio. Então, se fala latim. Na Grécia, era grego, tanto se falava, né? Era tanto se escrevia, né? Então, era grego. E aí, a gente pensa assim, pô, mas será que as línguas da antiguidade eram essas? Grego, latim, sânscrito lá na Índia? É, não, gente. Muito anterior a essas línguas, havia uma chamada indo-europeu ou indo-europeia. Lógico que foi dado esse nome agora, no século XX, século passado, né? Mas, assim, pra que a gente tenha em mente isso, né? Já havia o indo-europeu e isso foram, assim, também, muitos séculos. E da onde surge o indo-europeu? Do vale do rio indo no norte da Índia, tá? Vai, vai, é, surgirá lá. Então, as línguas passam a ser originárias dessa região, tá? Então, é, e praticamente todas, é dali que vai, que vai, dessa árvore, desse tronco, que surgirão todo o resto. Então, por exemplo, no caso do latim, muitos séculos depois do indo-europeu, surgirá o quê? O romeno, surgirá o espanhol, surgirá o italiano, o português, o francês, né? O gaélico, não, gaélico não, desculpa, falei besteira, gente, o galego. O gaélico é uma língua lá do, da, da Inglaterra, na época dos celtas, né? Então, você tem lá o gaélico, a língua celta, o próprio romano, né? Com o seu latim vai pra lá também. Então, você tem aí uma imensa, é, coxa de retalhos, que vai fazendo o quê? Cada parte, né? Cada retalho disso, ter, será uma língua, né? Quando a gente pensa no russo, que vem do grego, né? Tanto russo, quanto a língua búlgara, a búlgara vem do grego. Própria língua da Índia, que é uma língua, era muito antiga, que era na escrita, a, o sânscrito, também vem do indo-europeu. E, e eu falo assim, se vocês quiserem entrar no Google e procurar, por exemplo, indo-european grammar, né? Que é a gramática do indo-europeu, eu tenho certeza que vocês acharão material pra poder observar, né? E tentar entender como é que as, as outras línguas vão se formando a partir do indo-europeu. Bem bacana, extremamente curioso e muito interessante. Vamos lá. Aqui, gente, quer ver? Quer ver onde é? Olha esse trabalho. Deem uma olhada nesse bisão. Esse tá lá na Espanha, na caverna de Altamira. Olhem só o trabalho realizado pelos pré-históricos. Período paleolítico, hein? Que é o primeiro período da pré-história. Esse aqui é de 16 a 14 mil antes de Cristo, né? Observem bem esse trabalho, que coisa muito bem feita, né? Muito bem trabalhado, né? Não é, não tem uma, né? As pessoas têm o hábito de imaginar que lá na pré-história eles eram muito precários, né? Porque não tinha tecnologia, né? Então eles faziam qualquer coisa. Não, isso não é verdade, né? Tanto não é verdade que a gente tá vendo esse trabalho, um trabalho muito bem realizado em termos estéticos, não tem nada de, é, de simplismo, né? É complexa a, a representação que tá sendo feita aqui, tá? E aí nós falamos muitos a respeito dessas imagens, das imagens que estão na caverna. Outra coisa bacana é olhar essa imagem aqui, ó, ó. Essa imagem tem uma importância gigante, ela é chamada de Vênus de Villendorff. Mulheres tem uma importância gigante nessa época, no período paleolítico, no neolítico também, que era o que? A fertilidade. Então toda vez que a gente pensa em algo, né, de fertilidade, a gente lembra das Vênus, né? Então aí você já observa, né? Uma delas, que é a Vênus de Villendorff. Villendorff porque foi encontrada, né? Em um lugar, numa província lá da Áustria, e aí foi chamada Villendorff, essa província, e aí mostra justamente o que eles realizavam, né? O que eles faziam. Nós estamos falando dessa obra 25 mil antes de Cristo e cabe na mão. Isso que é o mais interessante, que é o mais bacana da obra. Cabe na tua mão, né? Então quando você segura a Vênus, tem algo de amuleto, tá? Já havia uma experiência religiosa? Não sei. Porque alguns arqueólogos dizem que sim, já havia uma experiência com a ideia do divino, né? Essa coisa da relação com deuses e tal. Outros falam que ainda não tinha essa relação, né? Que no paleolítico não era o... Havia essa relação. Eu imagino o seguinte. Deveria ter algo sim, né? Um simbólico. Porque eles viviam no paleolítico de uma forma muito complicada. Intempéries. Então você tinha vulcão, você tinha terremotos, você tinha uma série de coisas que dificultavam a vida, né? Desse ser pré-histórico. Não era brinquedo, né? Era uma dificuldade. Muitos animais, animais de vários tamanhos que poderiam realmente complicar a vida da pessoa. Você não tinha condição de comprar nada no supermercado, né? Você tinha que caçar, né? E buscar essa presa e chegar vivo, né? Na caverna. Que no outro dia você não sabia se você ia morar ou não nessa caverna. Já mudava de lugar. E por isso se produziu muitas esculturas pequeninas. Porque como você mudava toda hora, né? E aí você tinha que carregar algumas coisas, né? Então eram poucas, porque você tinha que levar para uma outra caverna, por exemplo. Então o que você fazia? Você tinha que produzir obras pequenas. Então a gente sabe quando é do período paleolítico, quando a escultura cabe na mão. E isso é bem importante saber, hein? Muita gente fala, pô, mas para a história é isso, né? Quer dizer que o paleolítico são obras pequenas? Sim, porque cabia na mão. Era fácil o deslocamento. Ele precisava de um objeto móvel, né? E nada melhor para algo móvel do que que tenha uma dimensão pequena, tá certo? Então é em cima disso que os pré-históricos desenvolvem o trabalho. Então a gente pensa assim, Edu, e aqueles tótens? Na antiguidade sempre teve tótens, né? Principalmente os povos do neolítico, eles tinham tótens. Por que tótem? Por que dômens? São aquelas pedras imensas que tem lá na Inglaterra também. Por que dômens? Por que tótens? No período neolítico, é chamado também de período agrário, revolução da agricultura. Por quê? O ser humano, ele estava cansado de ter que sair de um lugar para outro, né? De ter que mudar de moradia o tempo grato, o tempo inteiro. Então, como fazia esse ser humano? Ele pegou, ele se cansou disso e ele começa a fechar, por exemplo, ele montava uma casa, né? Ele montava uma moradia e cercava, por que que ele cercava esse lugar? Para poder colocar animais ali dentro. Então ele colocava animais e plantava, começa a plantar também. Então você tinha tanto a agricultura como o início da pecuária nesse período, com o chamado de neolítico. Entre o paleolítico e o neolítico tem um outro chamado mesolítico. Mas as obras de arte, elas são distintas mesmo, é do paleolítico e do neolítico, tá? Então é legal também saber que tanto no paleolítico, que as pessoas se mudavam toda hora de lugar, como no neolítico, que era o contrário, as pessoas fixaram domicílio, né? Queriam ficar num lugar só. Então aí eles começam a criar coisas grandes. Então, por exemplo, ele não queria mais o amuleto. Não era algo menor. Já era possível fazer um domem ou criar um totem para a proteção do seu domicílio. O que é muito interessante, né? O que é bem bacana, o que contribui demais para o entendimento do que é a pré-história. Vênus de Virendor são várias Vênus, várias. E eu e Lutia falamos muito delas nas aulas que nós ministramos. Deixa eu ver, vamos ver se eu acho mais um... Olha esse desenho aqui, né? Bárbaro também. Observem que é complexo, não tem nada de simplismo, né? Tem uma complexidade. E isso realizado numa parede de caverna, tá? Quero mostrar isso para vocês. O entendimento, a gente fala assim, ah não, Edu, mas já se o... Como é que é o nome dele? Michelangelo, em 1400 e pouco, 1500, já realizou, já realizava nas paredes, né? Pinturas, né? Rafael também, mas tem outros, né? Muito bons do período da Renascença que faziam isso. Quando a gente vem aqui para o século XX, a gente tem Diego Rivera, que os muralistas mexicanos, Clemente Orozco, entre outros, que pintaram muros, né? Pintaram paredes, né? O tempo inteiro ali. Mas olha só onde começa esse desejo. Onde começa essa vontade, né? Lá nas cavernas. Então, é da natureza humana. Tem muita gente que fala, a arte é da ordem da cultura, né? E não da natureza. Eu particularmente discordo desse conceito. A arte é da ordem da natureza. Há uma necessidade do humano em representar algo. E mostrar algo. E fazer algo. E esse algo a gente chama de arte. Existem humanos que fazem poesia. Estão sempre à frente de nós, né? Meros mortais, né? Os poetas, eles estão ali. Sempre no início... O que começa é com o poeta. Aí vem os músicos, né? Que também é arte. Aí vem, né? Os artistas que antigamente chamávamos de plásticos. Hoje de visuais. Mas são artistas da mesma forma. E aí tem aquele que faz performance. Tem o escultor. Tem o pintor. Tem aquele que faz instalação. Tem o que faz happening. Né? Então, são vários. É uma infinidade de pessoas que são ligadas à arte. A arte é da natureza humana. Aí vocês falam pra mim. E a história da arte, Edu? Aí eu sou obrigado a dizer que a história da arte é essa sim. É da cultura. A arte, ela provoca. E provoca muito, gente. Tem horas que você olha no museu ou numa galeria uma obra ali que ela fica te provocando. Ela irrita às vezes você. Você ainda fala, isso eu não gosto. E passa a semana inteira falando, mas eu não gosto. Isso é ridículo. E você não parou pra entender o quanto de importante tem nessa relação, né? Nessa provocação que levou você a pensar sobre a obra. Então, é arte. A arte é da natureza humana. História da arte, aí é outra coisa. Essa é da cultura. Isso é mais uma coisa interessante que nós, eu e Lutia, falamos bastante em nossas aulas. Olhem só aqui, ó. Vocês estão vendo? Tudo isso aqui são obras do período paleolítico. Olha aqui, 25 a 17 mil. Essa é na caverna de Cosquê, em Marseille. E aqui, ó, 26 a 20 mil. Outra caverna, né? Que é Pesce-Berry, em Lotte, também na França. Você vê, ó, vamos descer. São várias, né? Eu gosto desse livro aqui, porque ele realmente, ele gosta da coisa da completude. Entendeu? Olha aqui um bisão também. Esse aqui é em Tarrascon, Sur-Harriège, também na França. Caverna de Nioh. E aqui, ó, né? Nós temos na Austrália. 15 mil antes de Cristo, no Monte Elizabeth. Né? Na região de Kimberley. Olhem só esse desenho. É interessante que eles pegavam esses, como é que é o nome que a gente chama? Esses pigmentos, porque isso aqui são pigmentos naturais, né? Ou sangue de animais, ou na rocha mesmo que você retirava, né? Parte da Terra, e você conseguia realizar, né? No caso aqui, um humano, né? Realizou um objeto. Eu lembro nos anos 70, que era a moda, né? Nos livros do Erich von Däniken, né? Falava bastante de seres extraterrestres. Se eu não me engano, uma obra dessa está para mostrar que não eram humanos, que eram ETs, mas aqui não é um ET, aqui é um humano que foi representado dessa maneira, né? Talvez a parte mais importante, mais interessante da face para eles, né? No período aqui na Austrália, 15 mil antes de Cristo, talvez fosse os olhos. E foram os olhos que ele representou, né? Então, é bem bacana também a gente ter essas marcas, né? E vê, ó. Olha isso aqui, gente, na África do Sul. Olha a complexidade desse trabalho, né? Vejam bem, peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu não consegui abrir muito, mas... Olhem bem aqui, ó. 1.500 antes de Cristo. Vocês percebam que já tem uma complexidade maior, né? Nesse trabalho, já tem, olha só, um distanciamento de um animal para o outro, né? A coisa já tem um sombreado. Aqui já tem pessoas. Olhem só, né? Já há pessoas aqui. Olha esse, 4.500 na Argélia. Olha esse trabalho aqui, como tem a representação dos humanos. Vocês falaram, Ai, Edu, mas essa representação aí está muito geometrizada, né? Muito linha, muita régua. Na realidade, durante muito tempo, a arte, por exemplo, na Grécia, existem três períodos da escultura grega. Primeiro período, chamado período geométrico, justamente por isso, né? Por essas linhas mais duras, né? Mais de régua tal. A gente tem o hábito de dizer que quanto mais próximo do humano, né? Com curvas, tudo, nós falamos que é uma obra orgânica, né? Há uma forma, um formato orgânico de se apresentar. Então, o primeiro período da escultura grega era justamente período geométrico. Aí, depois, vai para um outro período chamado período clássico. O período clássico já mostra as curvas do ser humano, né? Então, já não é geométrico, já é orgânico, né? E aí vem o terceiro período, que é o helenístico. Nossa! Esse terceiro e último período helenístico, aí já é muito diferente. Aí já é muito distinto. Porque aí já tem a torção dos corpos, né? O movimento, a emoção, né? Já não é um ser humano como robotizado, né? É um ser humano cheio de emoção. E essa emoção vai para a escultura, né? Então, o escultor já faz tudo isso trabalhando o quê? A emoção do sujeito. Olha, algo genial que a gente acaba vendo nas obras gregas, e em vários períodos, por exemplo, mesmo no Egito, logo no começo das dinastias, você nota no trabalho artístico uma coisa muito geometrizada, que depois leva ao orgânico. Ou melhor, leva a uma leveza, né? O orgânico, ele tem essa coisa de ser mais leve, né? O geométrico já é pesado, linha dura, né? Uma outra forma de ver. Olhem aqui, né? Mais trabalhos. Esse aqui é um da Somália. Você vê uma representação do humano aqui com um animal, aqui uma vaca, possivelmente é uma vaca, e aqui o humano. Um belo trabalho também esse da Somália. Aqui, olha, olha, esse da Somália tem 3 mil antes de Cristo, né? Tudo isso é cerca de, tá? Aqui, 1900 antes de Cristo, na ilha de Creta, né? Tá lá no Heráclion, que é o Museu Arqueológico Nacional, lá em Creta. Mas observem bem, né? Essa forma de realizar essa ânfora. Não sei se é uma ânfora ou um vaso, né? Vamos passar aqui. Quer ver? Espero que vocês estejam acompanhando isso. Essa aqui é um cavalo, na China. Olha, é chamado, perdão, é na França. Olha só o nome, é cavalo chinês. Olha, me enganou. Tá na caverna de Lascaux, em Montignac, na França. Olhem bem, nós começamos com a caverna de Lascaux. Estão vendo aqui o cavalo chinês? Olha só as pernas, né? A patinha dele aqui, né? Esse, o cavalo. Ó, tá vendo aqui, ó? A continuação. Você tem ele aqui. Aqui era a segunda página. Aí, eu e Lutia, a gente entra na história da arte do Egito Antigo. Do Egito Antigo. O que que é a arte no Egito Antigo? É a arte a favor da transcendência. É a arte a serviço de transcender. É a arte a serviço do que era feito no funerário dos faraós. Era do funeral dos faraós que era realizado tanta arte assim. Porque o faraó, quando ele morria, levava-se tudo que era dele e mais um pouco. Então, quando a gente pensa nas pirâmides, as pirâmides eram isso. A ideia não era só colocar um faraó ali, numa câmara. A ideia não era essa. A ideia era pôr o faraó e tudo que era dele dentro de um lugar. E aí, eles faziam as pirâmides. A pirâmide tinha uma função não só de conservação do faraó, do corpo do faraó, como de tudo que existia. Esculturas, mobiliário, tudo que era dele, que estava lá dentro, era conservado pela energia que emanava da pirâmide. Eles já tinham, eles já possuíam esse conhecimento de como você monta, cria essa forma geométrica que nada mais é do que um triângulo em expansão, que é a pirâmide. Quando você cria isso, essa pirâmide, ela forma o desenho dela. Forma uma espécie de canal energético, que era não só para a conservação, mas era também para dar energia para o lugar. No lugar. Então, assim, por que que levava todo o mobiliário? Levava, inclusive, empregados. Os empregados também iam todos para a outra dimensão. Como se a gente falasse hoje para o céu. Levava-se tudo, que na realidade era uma espécie de... Eu não posso falar Olimpo, porque o Olimpo era para os deuses gregos. Mas era uma espécie de... Era um lugar que tinham vários deuses, porque também existe a mitologia egípcia, vários deuses, e chegava lá o faraó, com o mesmo poder que ele tinha na Terra, ele teria nessa outra dimensão. Aqui, né, é uma máscara funerária do Tutankhamon, né? Isso a gente fala também no nosso curso, a respeito de quem foi Tutankhamon, né? O que era o significado da palavra Amon. Amon, né? Existem deuses com esse nome. Amon-Há é um deles. Então, a gente chega nessa conversa, tá? Aqui, gente, olhem que coisa mais interessante. Tudo era retratado igualzinho na época das cavernas. Nas cavernas, o que era feito de pintura, de representação, era ali naquelas paredes internas, né? Da caverna. Aqui, onde é? Dentro ou da... Como é que é o nome disso? Da pirâmide ou em qualquer outro tipo de espaço, né? Que cabia ao funeral para contar uma narrativa. Isso aqui, tudo são hieróglifos contando narrativa, contando uma história, contando um momento que o faraó passou, tá? Então, tem toda uma história sendo contada. Aí, vocês falarão para mim, ah, Edu, é muito esquisito a forma, né? Que ele representa, que eles representavam os pés. Daqui a pouco, vocês verão coisas que são assustadoras. Por exemplo, a pessoa está de frente e os pés estão de lado, né? Por que que eles representavam dessa maneira? Era simples. Porque eles achavam que o pé era mais bonito representar lateralmente. Quando eles ficavam de lado, era muito mais bonito de ver o pé. Ah, mas por que que eles não representavam, então, a face nessa lateralidade? Não, não, porque a face era a melhor vista de frente. A parte mais bonita da face era quando você via frontalmente. Então, é bem interessante. O nome disso começa lá. Lá atrás, hein? Lá na antiguidade. A ideia de cânones. A ideia do cânone, eles criam cânones. Ou melhor, eles criam regras. Eles criam normas de realizar arte. Olha que bacana. Vocês devem estar pensando, por essa eu não acreditava. Não estou acreditando nisso que você está falando. Quer dizer, os cânones, as regras da arte, começam lá atrás, assim, é tão antigo? Sim, é bem antigo. Ali já havia mudanças completas, né? E eles determinavam, isso pode, isso não pode fazer. Ó, eu vou dar um exemplo do que é definir cânone. Gente, até o 1920, até 1920, as pessoas, elas achavam que, por exemplo, mármore tinha mais poder do que uma folha de papel. Então, se você tivesse um objeto de arte feito em mármore, ele valeria mais do que um desenho numa folha de sulfite. Então, olha como eram os conceitos antigamente. Ah, mas uma tela, uma tela, Lona 10, que se compra na 25 de março, era muito mais importante pintar na tela do que pintar numa folha de papel. Então, percebam como as coisas, elas vão mudando. Isso nos anos 20, né? Hoje tem outra ideia a respeito disso. Às vezes um desenho, né? Por mais simples que seja, vale muito mais do que uma pintura numa Lona 10 ou uma escultura de mármore. Então, a gente sabe que o importante não está no material, né? Mas o importante está naquilo que o artista quer realizar, né? É que nem a pessoa fala assim, ah, mas eu não consigo fazer uma boa foto porque eu não tenho uma boa câmera. Não, não, não. Foto é olho. Às vezes você, com uma simples câmera fotográfica, um celular do mais simples, você consegue realizar uma fotografia tão maravilhosa que alguém com uma Nikon da mais especial, uma Canon especial, né? Uma Leica dessas boas, da de agora, não conseguem. Então, a arte, o que vale é o que o artista quis colocar ali e o quanto aquilo te provoca. Você, na condição, na situação de fluidor, né? Fluidor é aquele que frui, tá? Não é fluidor, tá? É o fluidor, é aquele que frui, é aquele que se interrelaciona com a obra. Há uma relação, né? E da obra e o fluidor, fluidor e essa obra. Ele não é mais um mero espectador, tá? Isso é importante também a gente ter em mente. Olhem só que coisa linda esse trabalho dos egípcios. Observem bem isso. Nós temos aqui tantas coisas ligadas, por exemplo, à mitologia. Ó, esse pássaro aqui, vocês saberão, se fizerem as nossas aulas às segundas-feiras, das seis às oito. Observem bem, esses animais todos aqui fazem parte da mitologia egípcia, né? E aqui nós temos, né, um egípcio. Olha só como ele está sendo representado. E tudo aqui contando história. Tá contando história. Quando você tá lá em Paris, você olha pro Arco do Triunfo, no Arco do Triunfo também tá contando história. Começa ali, gente. Começa lá no Egito. Quando isso chega em Roma, isso já foi trabalhado de várias maneiras até chegar lá em Roma, né? Então, começa aqui. Olha só a continuidade daquela, né, da obra. Tudo contando uma história. Olha os animais. E olha que interessante. O tamanho do humano em relação aos animais. pra mostrar o poder do humano, né? Sobre a natureza. O poder do humano sobre a natureza. Aqui outros trabalhos, né, dos egípcios. Já tem uma coisa mais leve, percebam isso. Aqui já tá bem mais leve o desenho. Aqui, geometrizado. Olha que bom a gente ter essa diferença. Olha, lembra que eu falei do orgânico? Olha que legal. Aqui você tem, né, o formato orgânico dos animais. Por mais que vocês olhem e falem assim, não, Edu, mas tá duro ainda, né? Lógico, olha a época, olha o momento, né? Tinha uma geometrização, mas aqui tá bem mais geométrico, né? Aqui tá mais pesado. O rapazinho aqui deve tá com dor de dente, né? Você observa ele durinho. Tá bem. E aqui, olhem só que bacana, parecem diagramas, né? Aqui é da Nefertiti. Deem uma olhada, né? Que legal. Ó, primeiro a roupa. Né? Observem essa roupa aqui, feita, lógico, com a pele de leopardo, né? Você já tem essa visão aqui. Olhem só o diagrama, tudo dividido. Ó. Tudo dividido, tudo bem bolado aqui, contando uma história. Então, certamente, eu não sou egiptólogo, né? Não tenho conhecimento suficiente do significado desses hieróglifos, mas assim, dá pra perceber que tem uma história contada dessa moça aqui, que tá vestida com a pele de leopardo, né? Que é a Nefertiti na Quarta Dinastia. Deixa eu ver aqui. Passar pra vocês. Ó lá. Entre dois mil... Cerca de dois mil e quinhentos antes de Cristo. E é... Esse trabalho tá lá no Louvre. Tá? Tá... Fica lá. Fica lá. Olha só. Aqui, nós vamos mostrar construindo a pirâmide, né? Então, eles já estão, né? Período intermediário, dois mil e cem antes de Cristo. Aqui, uma caravana asiática, o nome que deram, né? Deixa eu mostrar. Olha, tem a paleta de Nármer. Então, olhem só isso. Aí vem aqui, né? Uma procissão musical, a paleta de Nármer, três mil antes de Cristo. Tá lá no Museu do Cairo. Tá? É... Bem interessante a paleta. Outra coisa boa pra mostrar que se conta é história através dos objetos. Né? Então, tem toda uma história aqui sendo contada, né? Através desses objetos. Olha só o interior da tumba de Senefer. Olhem bem. Que trabalho maravilhoso. Isso aqui é um negócio bacana que eu tô olhando aqui. Eu lembrei dos gregos. as pessoas falam Ah, mas que interessante, né? Como os gregos eram minimalistas, tudo era pintado de branco. Não era que era pintado de branco. Tudo aquilo é muito... Era muito colorido. É que essa coloração, esses pigmentos foram perdendo. foram se perdendo ao longo do tempo. E a coisa ficou... Ficou branca. Então, não é que era minimalista. Talvez fosse maximalista ao extremo. Né? Esse mínimo que a gente vê na pigmentação foi graças à intervenção aí do tempo e várias coisas sobre esses objetos, né? Tanto esculturas como pinturas que foram realizadas. Olhem só aqui que interessante, né? Alguns deuses da mitologia egípcia. Olha aqui. Segurando o Anki. O Anki é uma espécie de chave. A chave dos reinos, né? Então, ela está usando o Anki aqui, ó. O que mais? Vamos mostrar mais alguma coisa. Olhem isso aqui. É uma pintura que vai surgir depois. Já o Egito na mão dos romanos, né? Tanto é que é considerado o retrato de Fayum. Então, observem a beleza desses retratos. Olhem que coisa linda isso aqui. Né? Observem isso. E quando a gente pensa em história, né? Em história da arte, a gente tem que começar a analisar os objetos de design. Olha aqui, ó. Joia na orelha. Né? Já tinha um brinco. Então, e tem várias coisas. No Egito, a parte de joalheria é de babá. Né? Então, olha, ó, olha isso também. Que trabalho mais belo, né? Ó, ó. Eu quero que vocês vejam, né? A continuidade. Aqui está contando, né? Uma história, uma narrativa. Aí vem descendo até que chega nos Anks. Lembra que eu falei do Anki? que é uma chave que o povo estava segurando. Olha aqui. Essas chaves, né? Eu acho que quando ele chegava lá na outra dimensão, né? Pegava, escolhia chave por chave para poder entrar no seu, né? No lugar que ele era de direito. Olha aqui o livro dos mortos, né? Então, já mostrando como era o lugar. Aqui é o julgamento de Osíris, né? Que consta dentro do livro dos mortos. E aí, minha gente, é tanta coisa sobre o Egito. Olhem isso aqui, ó. Eu vou reduzir um pouco para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Do que foi realizado em termos de desenho. É uma obra mais interessante que a outra. É uma mistura de hieróglifos com o corpo humano, como o desenho dos seres mitológicos, tudo junto, reunido ali para o nosso prazer, né? Aí eu vou entrar. Eu falei pra vocês que o Egito é uma arte, né? A arte que foi realizada no Egito era uma arte a serviço da transcendência. Agora, eu vou mostrar pra vocês a arte a serviço da beleza. Isso é bem interessante. Eu acho que isso é fundamental a gente ter. A arte a serviço da beleza. Que arte é essa que sempre esteve a serviço da beleza? A serviço da perfeição. A serviço dos olhos. É a arte grega. Essa. E aqui nós temos uma outra, né? Que é a arte romana. Que é uma outra coisa. Que aí não é a arte a serviço da beleza. É também belo, mas não é a serviço do belo. É a arte a serviço do império. Quando a gente pensa em arte romana, é uma arte a serviço do império. Até o grande orador Cícero, quando a gente lê os discursos de Cícero, são discursos a serviço do quê? Da república. Quando a gente olha aquilo, o Cícero era um senador romano. Então, é. Ou é a arte a serviço do império, ou é a arte a serviço da república. Isso é muito importante ver. Tem algumas coisas que a gente vai comentar a partir disso que a gente está vendo? Quer ver, ó? A era dos impérios. Então, nós vamos falar um pouco disso aqui. Ó, aqui está dizendo assim, o mundo clássico. A palavra clássico, a ideia do que é clássico. Ah, mas o renascimento é o renascer dos clássicos. Quando a gente fala clássico, é Grécia e Roma. Clássico, Grécia e Roma. Ah, e o neoclássico, que vai surgir lá na frente, né? Antes do romantismo. É o quê? É o renascer também de Grécia e Roma. Então, toda vez que a gente pensa em clássicos, a gente pensa em gregos e romanos. E tudo aquilo que era realizado naquela época, né? Tanto na Grécia quanto em Roma. Ah, Edu, então você fala que a Odisseia e a Ilíada de Homero é uma obra clássica. É clássica. Tá? Tudo que é grego, tudo que é romano, é clássico. Ah, e a filosofia grega? Edu, o que você acha da filosofia grega clássica? A filosofia grega é totalmente do período clássico. Então, vamos começar. Olha só que lugar maravilhoso, o Partenon. Eu não sei se vocês sabem da história. O Partenon tem uma história bem curiosa. Lógico, o Partenon tem muitas histórias, né? Fui leviando agora em falar que ele tem uma história. Tem trocentas histórias. Mas tem uma que é bem interessante. Quando no século XX houve uma pequena contenda, né? Uma guerra entre os turcos e os gregos. Um general grego pegou e falou assim para o outro general. Nós esconderemos todas as nossas armas lá no alto, onde está o Partenon. Aí o outro falou, não, mas você não é louco de fazer isso? Como é que você vai esconder tudo no paraíso? Vamos destruir o Partenon. E ele falou, não, não vão fazer nada disso, né? E onde você acha que eles vão querer destruir o Partenon? De jeito nenhum. A primeira coisa que os turcos fizeram foi mandar uma bomba no Partenon, né? Explodiu o Partenon. Porque justamente o Partenon é um símbolo não só da cultura grega, mas da nossa, do mundo todo. Quem que é o louco de fazer um negócio desse? Lógico que os turcos estavam pensando em ganhar a guerra, estavam muito preocupados, né? Com a ideia da cultura para os que virão. Então, mas assim, é bem importante lembrar. Ah, outra coisa bacana de lembrar é a proporção. A proporção que os gregos usam. Os gregos tinham uma, né? Os filósofos gregos, eles colocavam que havia uma razão, né? No caso, quando a gente olha o Partenon, o que que é a razão? É a razão proporcional, né? Então, digamos que você divide todo o comprimento pela altura, né? Então, esse número, esse coeficiente é a razão, né? De toda a obra. E lógico, eles calculavam tudo. Os gregos eram extremamente racionais e eles sabiam que o ser humano, o que valia nele, era justamente a razão. E tudo que era realizado, era realizado. a medida do homem. O homem era a medida de todas as coisas. Isso é muito importante, porque vocês, uma hora, quando começam a conhecer a história da arte, uma das grandes perguntas é por que que na Grécia era tudo quadrado? Quando a gente pensa em moradia, na arquitetura grega, é tudo muito... Porque é racional. Quando você cai para o orgânico, né? Que é essa coisa do humano, da emoção. Mas a emoção não era algo interessante para o grego. A emoção não era, não tinha interesse nenhum. Para o grego, o que valia do humano era a sua inteligência, a sua razão, a sua racionalidade. Isso era muito importante e a gente não pode esquecer. E aí fala, por exemplo, da herança grega, né? O que era feito? Olha só, né? O copo de Dionísios, né? Isso é de 530 a.C. Olha que bonito. E sempre, né? O grego, ele era chegado nos objetos marinhos, né? Por exemplo, peixes, tubarões, baleia, tudo isso que faz parte do mar, faz parte do grego, do grego antigo. Por quê? Tudo ali era mar. Né? Então, os gregos, eles tinham a melhor armada, marinha, né? Tudo era deles. Eles, para que vocês tenham uma ideia do poder dos gregos naquela época, eles chegaram a invadir até a Sicília. Então, eles saíram e foram até a Sicília. Olha, não é brinquedo, hein? Eles tinham uma grande história. Eram bons, né? De barcos, né? Eles faziam barcos de guerra. que eu me lembro, existia até um conceito do carnaval, né? Que tem uma palavra chamada carnevale, né? Que era toda a história do período da... Como é que é o nome? Dos 40 dias. que antecede o carnaval, né? Então, você tem esse... Antecede, não. Eu acho que é depois do carnaval, que são 40 dias que você não pode explorar a carne. Essa era a grande ideia. Por isso, carnevale. mas já existem outros que falam que não era era que vinha da Grécia o desfile de carros navais. Por isso que o nome vem carnavales, né? Que também era o desfile de carros navais que vai originar a palavra carnaval, tá? É bem legal ter esse conceito. Então, vamos lá. Aqui, eu vou falar um pouco de um outro período, né? Que era da arte etrusca que antecede Roma. Roma antiga, né? A arte etrusca. Aqui tem um... né? Um trabalho dos etruscos. no nosso curso a gente fala mais do que desse livro. Porque nesse livro eles não falam da Mesopotâmia que realiza uma arte genial. Eu não sei se vocês sabem da história, mas assim, na Mesopotâmia nós temos os sumérios, povo muito inteligente, extrema civilização muito desenvolvida. A gente pode estar falando que a contabilidade surge lá na Suméria. Né? Conceito de partidas dobradas, tudo da contabilidade começa lá na Suméria. Então, você tem os sumérios, você tem os assírios, você tem os babilônios e você tem os persas. Então, imagina a riqueza. Não tem nesse livro, hein? E nós vamos, e nós mostramos nos nossos cursos os povos mesopotâmicos e não é pouco tempo, é bastante tempo, tem obras maravilhosas deles, né? Então, olhem só aqui. Então, nós temos já uma mostra, né, dos etruscos e como será a diferença em relação aos povos romanos. Esses são os que antecedem os romanos, tá? Então, observem aqui já uma górgora, uma figura mitológica, né? Esse aqui está, olha só, no Museu Arqueológico Regional Paulo Orsi, lá em Siracusa, na Sicília, né, sul da Itália. E aqui, olhem que bacana, a pintura de Pan, né, Pan, uma deusa, né, um deus. Tá aqui, ó, olha que trabalho lindo, esse trabalho, né, realizado logo no começo da, né, na botinha, né, na Itália. Olha aqui, um outro trabalho lindo, esse vaso. Gente, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente usa muitos vasos, né, para contar um pouco da história das batalhas, do que acontecia lá, né, na Grécia. Aqui é uma, olha só, que bacana, esse tá no Museu de Belas Artes de Boston, mas é um episódio da lenda grega. Alguns vasos desse foram feitos na, em Roma, né, foram feitos na Itália, e outros vasos, né, feitos na Grécia. Mas, assim, importante, olha só, Alexandre o Grande como Zeus, né, coloca ele na condição do Deus maior, né, da mitologia. Aqui, também, mosaicos, eles faziam demais, né, aqui a gente já observa, e aqui, olha, que bacana, isso aqui, lá em Cartago, não, esse aqui é em Pompeia, eu não vou contar toda a história de Pompeia e Herculano pra vocês, que a cidade ficou toda embaixo de lava vulcânica, né, por causa da, da, de um pequeno vulcão que destruiu tudo, e que no século, começou um trabalho no século XIX, passou pro XX, que descobriu-se a beleza que existia. Pompeia era uma cidade, assim, turística, né, os romanos saíam, né, durante o seu período de férias para ir, para Pompeia e Herculano. Então, lá eram casas de veraneio, e aí você tem todo um, 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 um aparato iconográfico, né, dos desenhos, das pinturas, de simulações, lá dá pra ver a, a casa não tinha janela e eles pintavam a janela, né, então essa ideia de simulação, de emulação, de uma, de criar invenções, ou eu acho que é melhor a palavra invencionices, né, eles gostavam disso, de inventar, isso lembra bastante, quando a gente lê obras, né, da filosofia francesa em relação às obras filosóficas alemãs, a gente vê muito claro o que é da, do latino, daquele que vem de Roma e daquele que não vem de Roma, daquele que era germânico, né, os germânicos são muito rápidos, então, às vezes, num contrato está lá por esse valor, tal, 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 presto serviços X. Duas páginas pra explicar tudinho, no caso do direito romano, né, já é o contrário, 30 páginas, o valor, né, o que ele cobra está nas penúltimas páginas, se possível num tamanho menor, porque o romano, ele quer contar uma história, o romano conta a história, a tragédia do herói, o germânico, não, ele quer viver a vida real, né, então, na filosofia alemã, em relação à filosofia latina, você nota isso, você lê algo francês e não entende às vezes o que você está lendo, você pegar a fenomenologia da percepção do Maurice Melot-Ponty, é um sofrimento aquela leitura, e quando você pega Hegel, ou Schopenhauer, ou Kant, está tudo ali, dado na sua frente ao entendimento, é muito diferente, é muito distinto, continuando, isso aqui não é aula de filosofia, é aula de história da arte, vamos passando para que vocês tenham uma ideia, olha aqui as ruínas de Pompeia, aqui já dá para ter uma ideia melhor do que Pompeia, para quem não conhece, isso aqui estava tudo embaixo das lavas, tá, bom entender, hein, olha aqui, né, a revolta de Espartacos, então, prestem atenção como os artistas começam a representar de forma diferente, percebam aqui, né, estão conversando, estão batendo papo, estão reunidos, né, é muito diferente, é muito distinto, a arte, antes, ela tratava de uma ideia de vida, aqui não, aqui é vida, vida real, tá, aqui é vida real, tá, olha aqui, vamos mostrar outros trabalhos, olha, a vila de afrescos misteriosos, né, olha, olha que lindo, isso aqui é, é lá, em, é, Pompeia também, essa obra, não, ou não, aqui não, aqui é a vila dos mistérios situado, é, em Pompeia, acertei, aqui é Pompeia, olha aí, Pompeia, de novo, vocês percebam, isso aqui dá pra gente fazer grandes viagens, olhem os ornamentos, vocês estão vendo os ornamentos que tem aqui, né, nessa obra, olhem só, ornamentos maravilhosos, tá, então, ornamentos, aí vem o que aqui, né, três mulheres, olhem, como leva quase a uma fotografia, percebam só, a qualidade, né, da pintura, uma bela qualidade, a arte, tudo isso aqui, a gente mostrou, pra história, Grécia, Roma, o Egito, tudo isso, vai influenciar, um momento, extremamente rico, da história da arte, mas, é um momento, muito rico, é um momento, que vai começar, em torno de trezentos, e vai até mil e trezentos, são mil anos, mil anos, de história, que é o momento, do cristianismo, cristianismo, ele é dividido, quer dizer, a arte cristã, ela é dividida, em, quer dizer, vamos falar, primeiro, paleocristianismo, pra quem não sabe, não lembra, o que é o paleocristianismo, paleocristianismo, era o seguinte, existia uma, grande, estrada, romana, conhecida como, via ápia, essa estrada, é aquela, famosa, que levava, a todos os lugares, era, a via ápia, do lado, da estrada, havia, uma espécie, de calçamento, né, duas calçadas, e nessas calçadas, embaixo, embaixo, haviam, corredores, que a gente chama de catacumbas, porque alguns, eram enterrados ali, eram colocados os corpos lá, e os cristãos, fugindo, da violência dos romanos, acabavam fazendo, os seus cultos, né, os seus encontros, encontros, ali, dentro das catacumbas, então, é considerada uma coisa chamada de arte catacumbária, ou paleocristianismo, né, o cristianismo da, da Idade da Pedra, né, o paleocristianismo, quer ver, não se esqueçam, que todas as segundas-feiras, das 18 às 20 horas, nós estamos em aula, pelo Zoom, falando justamente disso, da pré-história, até a arte de hoje, arte contemporânea, e sempre discutindo o passado, o presente e como pode ser a arte lá na frente, a arte do futuro, tá, só para vocês lembrarem, voltando aqui, para mostrar o que era feito nessa época, a arte cristã, né, essa paleocristã, era uma arte que vinha direto de Roma, era uma arte criada pelos cristãos, que viviam em Roma, tá, então, é muito interessante, e aqui tá mostrando o quê? Maria, mãe de Jesus, com Jesus, criança, olha como eles não conseguiam representar direito uma criança, né, parece um senhorzinho, de 70 anos, representado como bebê, né, então, já havia uma, né, uma diferença, aqui, gente, durante todo esse período, olha só, isso aqui é uma obra realizada em 1493, e que a gente dá o nome de Iluminura, Iluminura, o que que tá mostrando aqui? Uma cidade fortificada na Europa, tá, no caso aqui não é na Europa, quer dizer, hoje em dia a gente pode falar, né, porque a Turquia pertence ao continente europeu, mas é importante ver que eles representavam direitinho nessa coisa geográfica, né, esse mapa, a ideia da carta, né, a gente chama de carta, cartografia, né, mostrar o espaço onde se vivia, a questão do ser humano sempre foi essa, espaço e tempo, né, sempre foi isso, então, aqui é uma forma da representação espacial, né, através do que? Das cidades fortificadas com seus castelos, e principalmente com suas igrejas, suas basílicas, né, suas catedrais, né, esse era o jogo. Quanto maior número de igrejas, maior número de peregrinos, quanto maior número de peregrinos, maior número de ouro, né, de dinheiro, de tesouros que chegavam e aportavam tudo isso dentro dessas cidades. Então, a ideia era essa, ter cidades maiores, que era para receber mais peregrinos, tá, durante toda a Idade Média, eu falei que era de 300 a 1300, a Idade Média, né, quando eu falo da Idade Média também, eu não posso esquecer do seguinte, em 300, a gente tinha Santo Agostinho, o cara que escreveu Cidade de Deus, Confissões, tá, mil anos depois, quem que tinha? Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, Suma Contra os Gentios, então percebam o poder da igreja, né, a igreja já tá na entrada, a igreja já tá na saída, nesse período, tá, então a arte é toda a serviço da igreja, tudo, tudo era sobre a história da igreja, então aqui, ó, São Lucas, de acordo com a tradição ocidental, tão vendo aqui? Ocidental não, oriental, né, tradição oriental, a igreja cóptica, né, olha a virgem, né, e o bebê acompanhado dos apóstolos, apóstolos, né, olha só a cor, né, olha as catacumbas romanas, a ascensão de Cristo, né, tem tanta coisa ligada à igreja, olha só a aura, né, aura vem de aurum, aurum é ouro, tá, então a aura aqui de todos esses santos, e da virgem, né, estão todos aqui, então, imagine, olha, olha só Jesus, né, imaginem a importância, né, da igreja, na vida de todos, na vida de todos, né, hoje a gente questiona uma série de coisas, mas naquela época não havia o que questionar, porque aquilo ali era a regra, era a norma, e era aquilo que eu falei, que os egípcios conseguem desenvolver para a arte, era o cânone, né, a vida era o cânone, olhem aqui, Cristo e, Padre Mena, acho que é isso, sétimo século, né, então nós estamos falando aí, entre 600, não, 500 e 600, né, que é o século 6 e 7, olha aqui Jesus e a mulher samaritana, sendo representada, então, o que se representava, tudo aquilo que estava, tanto no, no Velho Testamento, e o Novo Testamento, né, então, isso, ou melhor, a Bíblia, que, né, é um compilado, compilado não, é uma enciclopédia, né, que agrega todos os livros sagrados, os artistas começam a representar como imagem, vocês não têm ideia da guerra, né, que vai, que tem por causa disso, entre iconoclastas e idólatras, idólatras que idolatravam as imagens, e os iconoclastas que detestavam a imagem, porque, na, nos livros sagrados, já havia, é, algo escrito contra, né, idolatrar imagens, então, morrem muitas pessoas, e eu e Lutia, nós contamos toda essa história, durante o nosso curso, né, aqui, gente, é, eu vou falar um pouco do díptico de Boécio, e isso aqui vai originar lá na frente, dípticos e trípticos, díptico é isso aqui, tem uma parte e tem a outra, tá, são duas, e, e fechadas com, né, uma espécie de dobradiça, para poder, ah, contar uma história, então, por exemplo, no Renascimento, você já vai ter trípticos, polípticos, que é em três, quatro partes, é, são coisas bem interessantes, e que vai surgir aí, né, no século VII, tá, aí vem Ravena, deixa eu falar um pouco para vocês, do, dessa arte da Idade Média, começa no paleocristianismo, depois vem uma outra, a parte que a arte, como é o nome dela, bizantina, a arte que foi realizada, lá em Constantinopla, então, quer ver, quando a gente olha para esse trabalho aqui, esse trabalho aqui, ó, um trabalho bizantino, esse é um trabalho da arte bizantina, depois vem a arte românica, que fecha com a arte gótica, então, antes do Renascimento, a gente tem a arte gótica, olha só isso aqui, isso aqui, feito em Ravena, né, então, os padres, não, aí tem o imperador, se eu não me engano, o Justiniano, e vai até, e o monastério de Santa Catarina, olha, acabei de ver uma notícia boa para vocês, nós vamos disponibilizar a aula de hoje no canal, então, é só vocês curtirem, né, não se esqueçam de tocar o sininho ali, é importante, para que a gente possa continuar, e fazer essas aulas, e se inscrevam no canal, eu vou, olha, fico eu e Lutia eternamente gratos, se vocês fizerem isso, é importante para a gente continuar, né, fazendo, vale a pena, tá bom, gente, grato, voltando, olha a crucificação, olha esse trabalho, como é belo, esse aqui, ó, da esquerda, olhem bem, né, que, peraí, deixa eu voltar, quer ver, vou dar uma puxada aqui, para vocês terem uma ideia dele inteiro, olha só, que beleza de trabalho, gente, ó, a crucificação, então, a gente está mostrando para vocês, né, o quanto carrega de história, tudo isso, tá, deixa eu mostrar a natividade, tudo isso aqui antes do renascimento, tudo isso é antes do renascimento, e nós pedimos isso para vocês, para que a gente possa depois mandar a continuidade, porque nós, eu vou entrar para falar para vocês do renascimento, então, isso aqui, né, que é a Idade Média, acaba, e aí a gente entra com o renascimento, observem bem aqui, São Jorge e o Dragão, olha, quantas vezes nós vimos isso, né, imagens, mas aí realizadas no século XX, no século XXI, isso aqui é do século XIV, tá lá no museu, o Hermitage, lá de São Petersburgo, olhem só, que obra, o dragão aqui embaixo, São Jorge mandando ver, né, com a lança no dragão, olha aqui, Batalha de Ancara, São Gregório de Niça, o ícone, como talismã, olha, é importante essa palavra, ícone, ícone, quando a gente viu aqueles santos, a própria Virgem Maria, Jesus, com aquela aura na cabeça, aquilo são os ícones, até hoje, a igreja ortodoxa, se utiliza dos ícones, para, a palavra decorar não é boa, mas para colocar nas suas igrejas como um meio, essas imagens são meios de levar um caminho, não é, para a vida espiritual, tá, isso é muito bom, muito importante a gente ter em mente. Aqui, né, é a trindade, né, o Velho Testamento, então os ícones mostram justamente isso, olha só que lindo, esse aqui são três, né, são dois anjos, né, e são três anjos na realidade, deixa eu ver aqui, aqui deve estar escrito, deixa eu ver. Só para que vocês não se esqueçam, não, eu não trouxe aqui o texto, acho que não tem, ah, não, tem, trindade no Velho Testamento, isso aqui é o trabalho de Andrei Rublev, de 1425, esse já é um trabalho mais antigo, 1425, que lindo o trabalho, né, e aqui, olha só, é a Idade Média, mas que vai do século VI até o século XI, né, lembra que eu falei das iluminuras? Olha, não podemos esquecer essa palavra, iluminura tem a função de iluminar, de clarear, de tornar claro algo, para que você e eu não tenhamos dúvida sobre quem é o grande Deus, então as iluminuras é para isso, para clarear as nossas ideias, essa era a função de uma iluminura, né, realizada nesse período. Olha, eu vou dar uma dica para vocês, eu, existe um mar, uma iluminura, um livro de iluminuras, chamado Nuremberg Chronicles, Chronicles, C-H-R-O-N-I-C-L-E-S, Chronicles, Nuremberg Chronicles, o que é esse Nuremberg Chronicles? É o chamado de Almanac de Nuremberg, são trocentas iluminuras, que mostra desde a parte religiosa, até aqueles desenhos e pinturas de cidades fortificadas, que tinham os castelos, que eram lugares de peregrinação. Entrem no Google, que vocês vão acessar isso, é maravilhoso, tá? Não se esqueçam, Nuremberg Chronicles. Bem bacana. Olhem só, aqui existem os codex, uma fíbula visigótica, a gente não pode esquecer que nesse período da Idade Média tinha os camaradas que ajudaram a destruir Roma, lógico que Roma não foi destruído por outros, ela mesmo fez a gentileza de implodir, e aí os outros quando viram que eles estavam numa situação, que lindo, estavam numa situação difícil, o que eles fizeram? Eles foram lá e acabaram de jogar a pá de cal. Quem eram esses povos? Os vândalos, os hunos, os germânicos, visigodos, os trogodos, né? Então, aqui é de um visigodo, né? Um visigodo. Aqui fala da joalheria pagã, né? Que era um das que sofreu influência dos celtas. Aqui praticamente é tudo dos celtas. Essa cruz aqui é celta também. Olha, dos vikings, os romanos morriam de medo dos vikings, porque eles com seis conseguiam acabar com uma centúria, que eram cem guerreiros romanos, e os outros só em seis bêbados, né? Seis vikings bêbados destruía uma centúria romana. Então, imaginem só como era isso. Então, olha só, hein? Aqui são imagens de seiscentos até chegar a mil e cem. Eu tinha falado para vocês mil e cem. Olha que interessante a diagramação, né? Aqui fala da página da encarnação, ou códex aureus, até porque está em dourado. Mas olhem só as letras, né? O desenho da tipologia. Que bacana isso. Vocês estão, olha o rei Davi, né? Tocando a harpa. Que bacana isso. Reis e escribas. Olha o desenho deles. É aqui que vai surgir toda aquela história do santo graal, do cálice, né? Essa é a ideia. Então, vocês estão vendo que não é pouca coisa. Então, o nosso curso trata disso. Eu vou contar um pouco a história para vocês de como foi a entrada, eu e Lutia, nesse curso de História da Arte do Clube Paineiras. Nós fizemos uma proposta há 15 anos atrás para o Paineiras. E nós fechamos com eles, ou melhor, nós abrimos um negócio com eles para ficar três meses. Até que nossas alunas disseram, não, a gente tem mais tempo para poder fazer esse curso. E até hoje existe esse curso lá. Para ficar três meses. E graças a essas alunas maravilhosas que nós temos, até hoje, nós temos o nosso grupo de História da Arte. Então, imaginem só o que foi falado, o que foi discutido sobre arte, sobre História da Arte, nesses últimos 15 anos. Nós, quando falamos, a gente não está lá como professores de faculdade, ou como professores de cursos que vai de fundamental ao médio. nós estamos, nem mestrado, doutorado, ou pós-doc, nós estamos para discutir arte com imenso prazer. Não somos donos da verdade, a gente aprende a cada dia com todos. É uma delícia.